Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Como estão todos, pessoal? Teste de som e imagem, por favor. Alfredo Rocha, imagem e som ok, maravilha. Então, pessoal, como é que estamos todos? Quem está por aqui hoje? Ana Fonseca, Setup Trader, o Alisson, Nuno Fona, Diogo Sá, boa noite. Passo aqui para lhe deixar um forte abraço. Infelizmente, não poderei estar presente. Espero poder assistir mais tarde. Sim, depois usas o link, tá, Diogo? E assistes, tá bom? Alfredo Rocha, meu amigo, boa noite. Solange Fávaro, seja bem-vinda. Solange, boa noite, pessoal. Vou esperar o professor entrar e passarei ao celular. Não sei o motivo, mas desde o celular vejo o chat. Nem posso comentar, ok, Solange? Então, já estamos na área. Nuno Cardoso, boa noite. Valdívia, Grande Valdívia. Rui Alves, boa noite. José Tadeus Anon Rodrigues, boa noite, José. J.R. Cruz, boa noite. Boa noite. Hugo Morgado. Bruno Cardoso, tudo ok. Cristiano Steiner, Pedro Silva, Luiz Batista Batista, boa noite, meu amigo. Alfredo Rocha, a recuperar bem. Graças a Deus, Alfredo. Ainda tem umas questõezitas aí, mas tá tudo bem, sim, pá. Tá tudo a rolar. Graças a Deus. Solange Fávaro, Miguel Valente, César Bento, Mente Selvagem. Tiagão, Mente Selvagem. Rony Aníbal, boa noite. Então, pessoal, hoje é uma live mais curta, um bocadinho, tá bem? Nós vamos aqui falar, então, sobre o Telegram, não é? Quero conversar com vocês aqui algumas coisas sobre o Telegram, certo? Amanhã temos a live sobre o Papo de Mercado, como é costume, não é? Amanhã temos muito que se diga, porque os mercados hoje aí estão se desmanchando, não é? Tá tudo aí a correr conforme nós tínhamos previsto ou detectado, não é, pessoal? Já há muito tempo. Boa noite, Edson Oliveira. Temos falado, né, pessoal, de toda essa fundamentação e o mercado, então, tá nos dando razão. Espero que vocês tenham conseguido aí manter as vossas posições, não é, pessoal? Então, vamos tentar ver como é que o mercado vai finalizar. Deve estar finalizando agora. E vamos ver como é que vai correr as coisas amanhã. Mas tudo nos diz que os nossos takes aqui vão ser atingidos, não é? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um bocadinho. Eu queria ver se entravam mais pessoas. Para já estamos aqui 18 pessoas. Eu queria ver se apareciam aqui mais pessoas para a gente falar sobre isso. Apesar de que... Vamos lá, como eu disse, a live vai ficar gravada. Somos 19 agora. Vamos ver se aparecem aqui mais pessoas, não é? O DAX está um espetáculo, não é? Não só o DAX, não é, Alfredão? Está tudo está um espetáculo, não é? Está tudo realmente... O mercado está a terminar em mínimos hoje. E isso é muito bom para nós. Porque... Vamos ver aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha assim, rapidinho aqui, não é? Vejam só, pessoal. O índice francês aqui, não é? Olha. Terminando o dia em mínimos. DAX. Terminando o dia em mínimos. O índice espanhol fecha às 19 horas aqui, Portugal, os futuros, não é? Terminou em mínimos também. Quer dizer, provavelmente amanhã vai abrir com um gap. Aí, Alfredão, nosso take aqui, ó. Está lá o nosso take, né? Euristock 50 em mínimos do dia. Itália também fecha às 19, fechou em mínimos. Futsi 100 em mínimos, pessoal. Tá? Vejam só. Uma coisa interessante aqui para nós falarmos, tá? Para vocês que estão aqui, não é? A galera que não veio vai perder a oportunidade aqui de ganhar um bônus. Vejam só, pessoal. Rompeu aqui, tá? O anterior suporte. Está fechando em mínimos do dia. França também. Tá? Está fechando em mínimos. Está aqui já para romper o suporte. O Euristock 50, pessoal, também rompeu. Olha só. Rompeu ontem. Estávamos aqui, não é? Nesse anterior suporte que aqui está, ó. Rompeu tudo. Mais SP500. Terminou aqui também, pessoal. Daqui a pouco entra o ATC, não é? Fechou em mínimos do dia aqui. Nasdaq fez aqui um movimento que deu uma oportunidade até de entrada, não é? Fez duas velas com bastante rejeição aqui. Dow Jones. Mínimos do dia, pessoal. Está numa zona aqui agora de suporte, tá? Se abrir aqui com gap amanhã, vamos ter um dia espetacular. Austrália em mínimos. Ou seja, tudo em mínimos, pessoal. Tivemos hoje umas oportunidades interessantes. Falamos ontem do NZD CAD. Perdão, do NZD USD. Olha só, pessoal. Veio exatamente na zona de risco que tínhamos marcado aqui. Tocou exatamente na zona de risco. Fechou dentro do nosso canal aqui, certo? Vejam só. Fez um fechamento muito bonito aqui o NZD. O NZD USD. Tá, pessoal? Então, vejam só. Está tudo correndo conforme nós havíamos falado. Eurodólar. Não se mexeu grande coisa, não é? Se manteve aqui dentro da zona que falávamos. Ainda assim, veja. Para quem quisesse ter arriscado uma entrada, não veio onde nós queríamos. Certo? Deve se manter aqui, pessoal. Vamos ver se vai romper ou não, não é? A libra. Libra dólar. Manteve-se, pessoal. Não houve alteração nenhuma, tá? Então, veja só. Temos aqui uma boa perspectiva, pessoal, até o final da semana. Ok? Amanhã vamos falar mais sobre mercado, né? O ouro se manteve. O ouro. Dólar. Ameaça aqui, não é, pessoal? Já iniciar o movimento autista, que é o que nós queremos aqui. Outro detalhe interessante. VIX. Fechou aqui, pessoal. Também praticamente em máximos do dia. Por cima da zona dos 30 pontos. Ou seja, uma zona nervosa. Possivelmente também poderá abrir com um gap autista aqui amanhã, não é? Certo? Podemos ter possivelmente aqui a continuidade das quedas, tá, pessoal? Que é o que a gente espera. Portanto, mantenham os stops ajustados. Certo, pessoal? Mantenham aqui os stops ajustados para que... Ou seja, para que a gente também possa maximizar aqui também os nossos lucros, os nossos resultados. Tá, amanhã à noite nós vamos falar mais sobre isso, né? Vamos falar um pouco mais sobre o mercado. Mas vamos ver se a gente consegue manter essas posições até mais próximo do fim de semana. Ou pelo menos até quinta-feira. Certo, pessoal? De forma a maximizarmos aqui os nossos resultados. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui. Silvia Cunha. Boa noite. Nuno Cardoso. Tenho pena de não ter conseguido mais entradas. Pois é, Nuno. Essa é uma questão que a gente sempre tem, tá, Nuno? A gente, se soubéssemos, não é? Com certeza absoluta, é óbvio que tu tinhas te alavancado com todo o dinheiro que tu tem na conta, não é? E tinhas aqui triplicado o valor da tua conta. Mas não é assim que a gente trabalha, né? Certo? A gente trabalha com segurança. Então, mais oportunidades vêm. Tá sendo uma semana espetacular pra todos, né? Rui Alves, Tono Kaki. Edson Oliveira. Consegui entrar no máximo da vela Eugênio NZDUSD. Parabéns, Edson. Mente Selvagem. Europa derretendo. Renato Rocha. Boa noite. Rodrigo Coelho. Boa noite. 240 pips. Show, Alfredo. Parabéns, Nudax. Vamos lá. Boa noite, Cícero. Sérgio Silva. Lênis Santos. Boa noite. Ok. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o nosso Telegram, tá? Então, pessoal, o que eu quero conversar com vocês hoje aqui, em especial? Vou mudar o nosso chat aqui agora, tá? Quero conversar um pouco com vocês sobre o Telegram, pessoal. Então, veja bem. Conforme nós temos falado aqui, e vocês sabem, temos falado disso há bastante tempo. Desde agosto, pessoal, nós estamos pedindo identificação, estamos pedindo para que as pessoas apareçam aqui, mostrem quem são. Não é porque nós queremos manter o grupo, um grupo coeso, um grupo clean, certo? E um grupo onde nós possamos nos ajudar mutuamente, certo? Então, veja, por isso nós também implementamos aqui algumas regras, e dentre essas, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui sobre algumas coisas, tá? Para que a gente mantenha as coisas da melhor forma possível. Eu tenho um projeto muito bacana, pessoal, que é poder ajudar mais. Ou seja, apoiar mais o vosso ensino, apoiar mais o vosso aprendizado. Para isso, eu também preciso da colaboração de todos vocês, ou seja, preciso que cada um dos senhores que aqui está e que venha entrar no Telegram, não é? Que siga as regras, pessoal, para que a gente consiga manter as coisas o mais sistematicamente possível dentro da ordem, tá? Então, pessoal, eu quero aqui discutir com vocês essas regras que nós colocamos, certo? E quero que vocês entendam que o seguinte, o nosso objetivo é o quê? É justamente que nós possamos nos autoajudar, que o Telegram seja algo, pessoal, onde nós possamos nos autoajudar, certo? Então, eu quero explicar algumas coisas aqui, para que algumas coisas fiquem claras para vocês, para que vocês não achem que é, sei lá, onde temos muitas pessoas, cada um tem uma forma de pensar, de ver ou de entender. E por isso eu quero esclarecer algumas coisas aqui, pessoal. Então, nós já sabemos aqui que é o quê? O nosso objetivo, pessoal, é ajuda mútuo através de partilha e troca de informações sobre a metodologia FCT, certo? E ideias de investimento sempre com base na metodologia FCT, pessoal. Afinal de contas, se nós estamos num grupo que partilha a mesma metodologia, que seguimos a mesma metodologia, certo? Não faz sentido, pessoal, que nós coloquemos ou que a gente poste no grupo algo que não vai de encontro à metodologia FCT. Veja bem, todos que aqui estamos, eu parto do princípio, não é, pessoal? Que se nós aqui estamos é porque queremos aprender a metodologia, ou seja, queremos trabalhar consoante a metodologia, certo? E se nós começarmos aqui a colocar no grupo coisas que vão contra ou que são contraditórias à metodologia, nós não estamos ajudando. Muito pelo contrário, o que nós vamos estar fazendo dessa forma é o quê, pessoal? É confundindo a cabeça das pessoas. Veja, os que estão aqui mais tempo já conhecem melhor a metodologia, já sabem como nós trabalhamos, já sabem os resultados que nós temos, não é? Mas as pessoas que entram novas aqui, pessoal, e como nós falamos aqui, brincamos ontem na live, não é? Até achei aqui interessante que depois até o Olison colocou um vídeo, um áudio lá no canal, que depois hoje o pessoal aqui terminou mostrando para mim, não é? Dizendo que ele estava lá e que ele, não sei se era um sonho, ou não sei como é que era lá, né? Numa casa de reabilitação e tal, e a vamos sair daqui. O Olison dizia, não, não, me deixa aqui, me deixa aqui, não é? Então partimos do princípio, pessoal, que todos que aqui estamos queremos estar aqui, certo? Então eu peço aos senhores a gentileza de que nós mantenhamos isso como foco principal, pessoal. Que para que nós nos ajudemos, certo? Que a gente procure colocar aqui dentro do grupo aquilo que faz parte da metodologia, ou aquilo que vai de encontro à metodologia, certo? Então nós até colocamos aqui, não é? Que são regras de boa convivência. E que se você não concorda, não é, pessoal? Você não é obrigado a concordar, não é? Mas vamos colocar assim, entre aspas. Então você está no grupo errado. Se você não concorda com aquilo, entende? Então você está no grupo errado. Então, pessoal, o que eu quero conversar com vocês aqui? Então veja bem. O que nós definimos aqui? Pessoal, boa noite a todos os demais chegados aqui agora, tá bom? Não vou falar os nomes aqui agora um por um, pessoal, porque para não perdermos aqui o foco, tá? Então veja bem. Tudo isso que nós colocamos aqui, pessoal, vamos evitar no grupo, tá? Ideologias partidárias, assuntos políticos e tal, assuntos religiosos. Não é? Temos aqui uma pessoa no grupo também que me chegou ao conhecimento que é uma pessoa aqui defensora dos direitos dos animais e tal, não é? Então eu sei que o pessoal tinha uma brincadeira lá com o pau no gato e não sei o que, que até eu cheguei a falar aqui, né? Pau no gato e não sei o que, certo? Então, poxa, vamos tentar nos respeitar e manter a coisa, ou seja, neste sentido, sem ideologia de gênero, não é, pessoal? Eu acho que o nosso grupo está muito legal, certo? E nós estamos caminhando realmente para uma coisa muito bacana. Eu não posso ainda falar para vocês aqui abertamente o que é todo o meu projeto, o que eu pretendo fazer, como eu quero fazer as coisas, de que forma que eu vou conseguir ajudá-los mais, certo, pessoal? Mas vocês podem ter a certeza que eu tenho grandes planos, tenho grandes sonhos para isso tudo, no sentido de ajudar vocês de várias formas, pessoal, várias mesmo, certo? E por isso, tudo isso também é uma experiência nova para nós, para mim, estamos iniciando o canal relativamente há pouco tempo, e nós queremos manter as coisas o mais certas possível para que a gente possa caminhar corretamente em direção àquele objetivo que temos, certo? Então, pessoal, pornografia, isso aí nem se fala, não é? Correntes, pirâmides, brincadeiras, pegadinhas, apanhados, piadas, as fake news, não é, pessoal? Vamos checar as notícias que nós colocamos aqui sempre no grupo, tá? Ideologias de gênero, não é, pessoal? Em todos os sentidos. Nordestino, baiano, gaúcho, paulista, carioca, entende? Qualquer ideologia, pessoal, em termos de gênero, certo? Depois, os gêneros sexuais, vamos falar assim também, vamos evitar isso tudo, tá? E uma coisa, pessoal, que já vi que hoje já aconteceu novamente no grupo, tá? E eu quero aqui, então, pessoal, falar sobre isso aqui, tá? Que é este tema aqui. Links para páginas aqui de pichings ou malwares, isso aqui eu acho que não é preciso falar, tá? Mas é este tema aqui, pessoal, tá? Publicidade ou links de outros canais, de outros youtubers, de outros analistas, certo? Ou tudo, pessoal, tudo, ok? Que promova aqui outros brokers, outros corretores. E veja bem, aqui eu quero deixar um parênteses, algo bastante claro aqui, pessoal. Todos vocês sabem que eu trabalho com duas corretoras nas minhas operações. Eu trabalho com a SaxoBank, onde eu tenho a maior parte dos meus recursos estão alocados na SaxoBank, certo? E tenho também uma conta na XTB com a qual eu opero. Pessoal, nem por isso, veja bem, nem nós, nem ninguém do grupo aqui, pessoal, da administração, posta aqui coisas em relação à XTB. E da mesma forma que eu falo, e por que eu falo mais da XTB, pessoal? Porque, vejam, eu já mostrei isso aqui para vocês. Primeiro, SaxoBank, não é fácil de você abrir uma conta lá em razão dos níveis de exigência que eles fazem. Eu sei que hoje já diminuíram muito os níveis de exigência de capital que eles faziam lá, certo, pessoal? Até bem pouco tempo atrás, ou não muito tempo, era preciso aqui meio milhão de euros para abrir uma conta na SaxoBank. Hoje as coisas são um bocado diferentes, mas ainda não são fáceis. O nível de exigência é bastante alto. Então a XTB, na minha ótica, e isso é apenas uma opinião pessoal, acho que ela oferece um conjunto de coisas que é muito vantajosa. Tem uma boa plataforma, tem um estilo de trabalho bastante aceitável, não faz grandes exigências, você pode abrir conta com qualquer valor, é tudo muito mais fácil. Então em razão dessa situação toda e da segurança que a XTB fornece, porque essa é uma questão também particular e eu já falei aqui, não gosto e não trabalho, não quero saber, pessoal, de corretoras que não são devidamente licenciadas ou que não tenham as licenças que eu julgo que são necessárias para a segurança, tá? Então veja bem pessoal, e aqui eu então quero usar aqui alguns exemplos, tá? De algumas coisas aqui, certo? E aqui peço desculpa, está aparecendo aqui o nome de algumas pessoas, isso não quer dizer que são só essas pessoas que postam esse tipo de informação, ok? Mas eu quero usar isso como exemplo, então espero que essas pessoas, não sei se o Nuno Cardoso está aqui, que é essa imagem que eu estou mostrando agora, certo? Então veja bem pessoal, aliás, essa aqui ainda nem é a imagem que eu queria mostrar aqui num primeiro momento, mas sim essa aqui, Nuno Cardoso, estou, não há problema, obrigado Nuno, tá? Então veja bem aqui, André Luiz, por exemplo, está postando aqui e veja bem pessoal, como eu disse, não sei se o André está aqui também, ok? Então eu estou usando essas imagens pessoal, porque nós estamos aqui para discutir essas regras, não estamos discutindo pessoas, mas sim regras, certo? Para que a gente melhore algumas coisas, ok? Então vejam só pessoal, está aqui uma notícia que não é só o André, eu já vi que outras pessoas aqui também postam, pessoal, aqui reencaminham, como é o caso aqui, reencaminham, o que eu, segundo a estatística que eu tenho aqui, certo? O que mais postam se trata justamente aqui de mensagens reencaminhadas da ActiveTrade. Pessoal, em primeiro lugar, quero que fique claro aqui uma coisa, eu não tenho nada contra ActiveTrade, certo? E aliás, nem conheço a funda corretora, não conheço ninguém que lá trabalha, tá pessoal? Mas o que eu vejo aqui nessas notícias? E é disso que eu quero falar com vocês. Hoje, por exemplo, no final da tarde, eu sei aqui que hoje, durante o dia, aconteceram dois casos desse, certo? Em que foram colocadas situações aqui da ActiveTrade. Primeiro, pessoal, significa que as pessoas que colocaram essas imagens aqui não leram, ou não fizeram essa postagem, não leram as regras. Porque está aqui, pessoal, certo? Incluindo notícias que contenham nomes ou links de corretoras, brokers e intermediários financeiros. Ou que promovam canais, blogs, grupos, etc e tal, certo? Então, vamos usar esta parte aqui. Então, veja, quem colocou isso aqui, pessoal, não viu, não leu as regras. Ou seja, passou os olhos por cima ali e nem sequer leu as regras. Portanto, leiam. Agora, o seguinte, pessoal, o que eu quero falar aqui sobre essa notícia? Então, vou usar um exemplo aqui que foi postado agora de tarde no Telegram. dizendo que a notícia que foi postada no Telegram dizia que o Macron, o presidente Macron, considerava um bloqueio ou um lockdown na França. Quando, na verdade, pessoal, não foi o Macron que falou isso. Foi o ministro do interior da França que falou isso. Então, veja bem, por que eu tenho essas restrições, pessoal? Porque eu vejo aqui que ActiveTrade, certo, pessoal? Isso aqui não é uma notícia. Ou seja, a pessoa que divulga isso aqui, ela pega um pedaço daqui, um pedaço dali, junta com algumas palavras, coloca a opinião dele e despacha isso para aqui. Então, vejam bem, pessoal, vamos entender uma coisa e vamos olhar agora para esta situação que eu falei aqui do presidente Macron, que é o que foi publicado no Telegram. E a notícia que saiu na Reuters, certo? Que dizia que o ministro do interior falou, não foi o presidente Macron. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se for o primeiro ministro que disser aqui em Portugal, o Antônio Costa, se ele diz que ele considera colocar o pessoal, aqui, ou colocar a população em lockdown, é uma situação, pessoal, certo? Agora, se o ministro do interior falar isso, é outra coisa, pessoal. Qual é o poder de decisão do Macron e qual é o poder de decisão do ministro do interior? Pessoal, são dois pesos e duas medidas, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Se isso diz aqui, certo? Porque ao que eu pedi e a informação que eu tenho dessas situações que são postadas aqui, em relação a TV Trades, certo? Tudo diz que é via Reuters, certo? Mas eles dizem que é via Reuters? Então, se eles dizem que é via Reuters, pessoal, e hoje até, tá? Eu pedi para que colocassem um exemplo lá no canal sobre como você deve partilhar, então, essa notícia. Então, se você é cliente da TV Trade, pessoal, não tenho nada contra. Você opera onde você quiser, com quem você quiser, certo? Mas eu não vou, nós não vamos permitir, pessoal, que esse tipo de situação continue aqui no canal, certo? Porque, veja bem, a fonte da informação é importante, mas também o conteúdo da informação, pessoal, é ainda mais importante. No nosso mercado, naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós fazemos, pessoal, veja só qual é a parte mais importante aqui, que eu sempre falo, fundamentação, não é? Então, o que eu sempre digo para vocês? Eu pego várias informações, não é? E interpreto esta informação. E procuro ser o mais fidedigno possível naquela interpretação que eu dou. Então, como eu disse, uma coisa é o primeiro-ministro falar uma coisa, outra coisa é o presidente falar, ou seja, pessoal, dois pesos e duas medidas. Então, faça o seguinte, quando você olhar para essa notícia aqui, vá na fonte, vá aqui, saiu na Reuters, o cara está dizendo para você aqui que estava na Reuters, isso? Então, vá lá na página da Reuters, cheque a informação, ok? A informação realmente bate com o que ele está falando aqui? Ou não? Ou há alguma divergência? Se ele diz aqui que foi o presidente que falou, e na verdade não foi o presidente, foi o ministro da habitação, por exemplo, pessoal, será que realmente essa notícia tem o mesmo peso? Ou será que você está usando isso para confundir a cabeça das pessoas aqui? Certo? Ah, não, a notícia é fidedigna. Então, beleza, pessoal, você vai lá na Reuters, copia a notícia, assim como nós fizemos hoje aqui no Telegram, você copia a notícia toda, coloca ela no Telegram, certo? E lá no final você vai dizer, ó, essa notícia foi a fonte, é a Bloomberg, é a Reuters, é a CNN, é, seja lá da onde você pegou, desde que seja uma fonte fidedigna, ok, pessoal? Então, links, pessoal, aqui, tá? Ou seja, também é outra coisa que nós falamos aqui, certo? Publicidade de brokers ou intermediários financeiros. só do texto, tá? Veja bem, Tiago Mendes, pode ser print, pode ser print, não tem problema, desde que você vai tirar a publicidade de brokers ou intermediários financeiros. Pessoal, vamos entender aqui uma coisa, tá? E depois eu também já vou falar aqui sobre outras cenas. Hoje existe algo que inclusive está aqui também nas nossas regras, que é o RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados. Depois, pessoal, existe o direito de autor, além de tudo, pessoal, além de eu me preocupar que vocês tenham uma informação que seja coerente, certo? E que traga realmente um respaldo, que explique para você o que está acontecendo. Quem leu hoje a postagem que a Tânia fez lá sobre uma notícia que foi apagada de manhã, porque alguma pessoa colocou também algo da ActiveTrade, certo? Esta mensagem me foi reportada e eu disse para que apagassem a mensagem e colocassem a notícia original, certo? Então, se você lê lá, você vai ver como é para ser feito. Então, veja bem, pessoal. Primeiro, aos que não sabem, ok? Nós não podemos, pessoal, estar copiando notícias de um lado e colocando aqui. Essas notícias podem ter direito de autor e isso pode trazer problemas para as ciências do investimento, certo? Depois, tem o regime geral de proteção de dados, pessoal, que eu também tenho que ter cuidado com isso, com a informação que vem de lá, com os nomes das pessoas que estão lá e uma série de coisas, ou seja, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos simplesmente publicar tudo de qualquer forma, tá bem? Então, estas são questões que nós temos que ter atenção, pessoal. E eu preciso que vocês nos ajudem a manter a lei, vamos por assim dizer, ou manter as regras, certo? Então, veja bem, pessoal, outra coisa que eu disse aqui também, quando você faz uma publicação como essa, além de tudo, veja bem, como eu falei, não tenho nada contra, mas você está aqui promovendo a ActiveTrade, certo? Dentro do canal das ciências do investimento. Então, vamos falar assim, pessoal, se eu quiser fazer, se nós quisermos, se as ciências do investimento quiser fazer um comercial para a ActiveTrade, certo, pessoal? Eles vão ter que nos pagar para que nós façamos um comercial aqui para eles. não acham justo? Eu poderia, então, dizer, ligar aqui para a ActiveTrade e dizer assim, olha, eu vou começar a partilhar aqui as informações de vocês aqui dentro do meu canal, certo? E vocês vão me dar um benefício qualquer. E eu vou pegar esse benefício, vou transformar ele em benefício dos membros do canal. De alguma forma, vou reverter isso num benefício para vocês. Certo, pessoal? Então, primeiro, eu nem sequer, nós não somos autorizados, pessoal, a estar aqui divulgando o nome de outras empresas aqui dentro. Certo? Se você pega essa notícia e partilha aqui, pessoal, pode trazer algum tipo de problema para mim no futuro. E eu não quero isso, tá bem? Então, pessoal, vamos seguir esta regra, certo? Não coloque links aqui, pessoal, de outros youtubers, de outros canais, de qualquer broker. Não coloquem, pessoal. Certo? Depois, publicidade, jogos, tudo bem, não é? Aqui vem uma parte importante, tá? Que eu acabei de falar aqui também, pessoal, sobre partilha de material protegido por direitos autorais. E aqui, incluem-se livros. pessoal, eu aqui quero até falar uma coisa para vocês, não é? Vocês, muita gente aqui, ou muitos, ou alguns membros, não é? De vez em quando me pedem aqui, Eugênio, um livro para isso ou um livro para aquilo? Eu tenho um livro para indicar para vocês, pessoal. Vamos ver se vocês gostam ou não. eu tenho um livro aqui que ensina a como pilotar um caça F-17. Tá tudo lá, pessoal. O livro fala tudo. Como que você faz para pilotar um caça F-17? Ele tem 780 e tantas páginas. Certo? Eu vou mandar esse livro para vocês. Vocês leem o livro todo. Quando você tiver lido o livro todo, certo? Os que são portugueses já estão aqui. Quem está no Brasil pode vir para Portugal. Eu levo você na base aérea aqui em Leiria. Certo? Faço um acordo lá com o pessoal. Você embarca dentro daquele caça F-17 e segue. Você acha que você consegue? Aliás, vou te fazer uma pergunta aqui e podem responder aí no chat. Você acha que você vai conseguir tirar ele do chão? Vai conseguir só levantar voo com ele. Pessoal, vejam bem. Toda essa questão de material, tá? Eu quero aqui também falar com vocês sobre isso. Então, primeiro de tudo, pessoal, tá? não partilhem aqui links de livros, tá? Como, por exemplo, esse aqui com o Nuno Cardoso publicou aqui uma postila de Forex, tá? Não partilhem isso, pessoal. Direito de autor é crime, certo? Vejam só, uma das grandes despesas que nós temos aqui nas ciências do investimento, pessoal, é a compra de imagens, certo? Porque nós, quando publicamos um vídeo, qualquer coisa, precisamos colocar uma imagem. Tá aqui o Alfredo Rocha, que é uma pessoa que tem uma empresa que faz filmagens e tal, é um profissional da área aqui da mídia, vamos falar assim, eu não sei como dizer especificamente, até sei que tem mais gente aí no grupo também com a mesma profissão. Pessoal, vocês sabem, e o Alfredo pode aqui também dar a sua opinião sobre isso, você não pode simplesmente pegar um material com direito de autor, aliás, se o Alfredo publicar uma foto no site dele, lá, que ele tirou, certo? Eu, para usar essa foto, pessoal, de qualquer forma, eu preciso de uma autorização do Alfredo, é ou não é, Alfredo? Preciso que ele me autorize por escrito que eu posso usar essa imagem, porque se ele amanhã ver que eu publiquei uma notícia aqui com uma imagem dele, ele simplesmente pode dizer, olha, agora ou você tira isso do ar ou você vai ter que me pagar X por ter violado o direito de autor e tudo mais. Tá? Então, veja bem, pessoal, não partilhem isso aqui, tá? Vai ser apagada esse tipo de informação. Depois, tá? Quero aqui também usar outro exemplo. Acho que vocês conseguem ver aqui, isso aqui também foi partilhado lá no Telegram, ok? Também é um livro que foi partilhado no Telegram, certo? E agora eu quero falar também rapidamente sobre isso, certo, pessoal? Então, vamos ver aqui uma coisa, até vou pegar acho que a outra imagem primeiro que é a mais certo, essa aqui, tá? Então, vamos lá ver, pessoal, o conteúdo dessa imagem ou vamos ver o conteúdo desse livro, tá? E veja bem, não sei quem é o autor, não sei ao que que você... não sei, sei que essa imagem foi partilhada e que este livro foi partilhado aí no grupo também, tá? Então, vamos lá ver uma coisa aqui, pessoal, vamos ver o que que diz o livro aqui, não é? O livro diz aqui, se vocês não conseguem ler, diz aqui, o ouro e o SDCAD, né? O Canadá é o quinto maior produtor de ouro do mundo, com preço, o ouro sobe, o par tende a mover-se para baixo, dólar-card e tal, reconhecimento das moedas e tudo mais. Então, veja só, o que que acontece aqui, pessoal? Quando nós temos aqui no canal um vídeo sobre as correlações, certo? Nós explicamos aqui como que funcionam as correlações, certo? E uma das coisas que me chamou atenção aqui é que se fala sobre numa das postagens que foi feita lá, a essa aqui, ouro NZD-USD. Nova Zelândia também é um grande produtor de ouro, então, isso quer dizer que quando o ouro sobe, o NZD-USD também sobe, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aí, também me foi reportado isso, não é que as pessoas falaram aí no Telegram que estavam confusas, por quê? Porque o que tinham aprendido, então, que a base econômica da Nova Zelândia seriam produtos lácteos, agricultura, pecuária, não é? E tal, que é um país ricamente exportador, e isso, e aquilo, e aquele outro. Certo? Aí, alguém veio aqui, colocou um livro que diz que quando o ouro sobe, o NZD-USD sobe, por quê? Porque a Nova Zelândia também é um grande produtor de ouro. Então, quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Está aqui, pessoal, veja, esses dados são referentes ao ano de 2018. O de 2020 estava muito fracionado e eu não quis colocar ele aqui porque era mais difícil de nós entendermos, tá? E isso é tirado, pessoal, está aqui a fonte, mining.com, ou seja, tudo que são produtos aqui, commodities, minerais, certo? O melhor lugar para vermos essa informação é na mining.com. Então, vamos lá ver, pessoal. Está aqui, o país, o maior produtor de ouro, e veja, esse valor que está aqui, tá, pessoal, são metros cúbicos lineares, tal, é uma medida diferente. O que eu posso dizer é assim, na China, por exemplo, está, isso aqui corresponde a 400 toneladas de ouro por ano, certo? Então, vamos ver aqui, pessoal, quem é o país número um produtor de ouro? China. Número dois, segundo país maior produtor de ouro, Austrália. Segundo maior, certo? Terceiro, Rússia. Quarto, Estados Unidos. Quinto, Canadá, Peru, Indonésia, Gana, África do Sul, México, Brasil, Uzbequistão, outros aqui, neste caso, países de África, ok? Sudão, e assim sucessivamente, Tanzânia e tal. Digam pra mim, aonde que está Nova Zelândia aqui no meio, como produtora de ouro? Cadê, pessoal? Cadê a Nova Zelândia aqui indicada como um produtor de ouro? Para que, para que, esta commodity, o ouro, influencie o dólar neozelandês, pessoal? Aonde que está? Então, veja bem, eu entendo que a tua intenção possa ser boa, pessoal. certo? Mas eu quero que aqui fique claro uma coisa, pessoal. Ontem, quando eu brinquei e falei que o FCT aqui, e realmente isso foi dito pelo médico que, até não sei se ele participa no Telegram ou não, mas foi um médico que está inscrito no canal aqui e tal, foi ele que falou que o FCT era uma espécie de reabilitação para trades, tá? Pessoal, aqui eu quero dar uma chamada de atenção de todos, pessoal, que estão aqui comigo, que estão seguindo a metodologia, pelo menos, pessoal, a minha estatística aqui diz que 84% destas pessoas está tendo sucesso, conseguem ser lucrativas, certo? uns mais, outros menos, outros, pessoal, que só perdiam, nunca haviam ganho na vida, estão na linha da água, estão no 0x0, estão ganhando pouquinho, certo? a maioria está sendo lucrativa, tá? Ah, ele não está no Telegram, ok, então veja bem, pessoal, você tem que fazer uma opção, ou você larga os teus vícios do passado e você diz assim, olha, eu já tentei análise técnica, eu já tentei price action, eu já tentei não sei o que mais tudo que tem aí, não é que o pessoal vende em cursos e não sei o que e tal, o raio-x preditivo ou não sei o que, pessoal, não me interessa, certo? Ou você, se você experimentou isso tudo já na tua carreira de investimento aqui, nada deu certo para você, você até aqui só perdeu dinheiro, você não teve sucesso no mercado financeiro, pessoal, não misturem as coisas, e eu já falei disso aqui, não peguem aqui, como, né, outro dia foi aqui tema também de uma live até de uma situação aqui, certo? Pessoal, não pega aqui um engolfo não sei o que, pessoal, e queira colocar dentro da metodologia FCT, não, não faça isso, certo? Ou você usa a metodologia ou você não usa a metodologia, como eu falei, você acha que se um padrão de vela fosse interessante, ela não estaria dentro da metodologia? Eu já expliquei isso aqui, certo, pessoal? Se fosse relevante, estava dentro da metodologia, se fosse importante, eu já teria falado disso, ou no mínimo, eu já teria dito para você assim, olha, isto é importante, nós não vamos estudar isso agora, mas daqui a um tempo nós vamos estudar isso, certo? Então, vamos ver aqui, pessoal, tá? Então, diz aqui, aqui nós vimos muitas correlações de moedas, tal, a ação do preço das moedas e geralmente conduzida por tal, títulos, então, relação com títulos, índices de ações, certo? Ou seja, relação dos produtos que são as commodities com títulos e índices de ações. E onde é que está aqui, então, a relação com os índices ou com os títulos? Onde é que está aqui? Não tem nada aqui, pessoal. Está aqui uma informação que além de tudo não é verdadeira, certo? Outra coisa, ouro e dólar, se você for analisar, pessoal, pega isso aqui, tá? E compara com a metodologia FCT, o que é que eu ensino para você? O porquê? É o fundamento, pessoal. Já disse, não decorem, não tentem decorar. Ah, mas qual é mesmo quando tal? Não, entenda, entenda. Por que que o dólar sobe? O dólar sobe por essa razão. O que que acontece com o ouro quando o dólar sobe? Certo? Então, olha só, outra coisa que está escrito aqui. Durante as épocas de instabilidade econômica, é o que nós estamos vivendo agora ou não, pessoal? É o momento de instabilidade econômica? É ou não é? É o momento de instabilidade econômica, não é? Então, tá. Então, durante as épocas de instabilidade econômica, os investidores tendem a despejar o dólar em favor do ouro. Pessoal, o dólar é o quê? Escrevam para mim aí no chat, o dólar é o quê? Porque sempre foi, e até que se mude isso, não vejo aqui num curto prazo, nos próximos 10 ou não sei quantos anos, refúgio, pessoal. Refúgio. E quando é que as pessoas compram refúgio? Escrevam aí para mim também no chat, quando que o investidor corre para moedas de refúgio? É quando tudo está tranquilo? ou quando há momentos de instabilidade econômica, política, geopolítica, medo, crise, na crise, está aqui? Certo, pessoal? Então, veja o que o livro está ensinando para você. O ouro, pessoal, acabamos agora para quem chegou mais tarde, não viu, não é? Nós olhamos para o ouro. O ouro tem se mexido, pessoal? Aí a gente pode até dizer, ah, não, mas o dólar tem caído. Tem caído. Tem. Tem caído. Qual é a diferença, pessoal? Eu explico para você por que o dólar cai. Está aqui, olha, as taxas estão assim, por isso o dólar está caindo. Está acontecendo isso. Certo? Então, veja que o que está escrito aqui é que nas épocas de instabilidade o investidor despeja o dólar. Vende dólar. Muito bem. Só faltou ele dizer aqui também que no momento de instabilidade o investidor também vende franco suíço e vende ien, não é? Aliás, nem sei se isso não está escrito por aí em algum... na outra imagem aqui. Vamos ver aqui. Até nem olhei tanto. Nikkei. euro, dólar. Certo? Pessoal, nem vou gastar mais tempo com isso aqui. Tá? Ou seja, só confunde, pessoal. Só confunde. Então, pessoal, veja só. Eu não estou aqui dizendo assim, pô, eu sou o maior do mundo, eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou a última bolacha do pacote. Não, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu quero, efetivamente, é que vocês aprendam. Certo? E, pessoal, cada vez mais eu tenho falado aqui, eu tenho projetos, tenho sonhos, tenho planos, quero ajudar vocês, pessoal. Mas é o seguinte, galera, vai ficar aqui quem realmente estiver interessado na metodologia. Certo? Quem progredir, quem prosperar, pessoal. Certo? Aqueles que continuam aqui misturando as coisas, pessoal, pegando banda de Bollinger e colocando dentro da metodologia, pessoal, não é por aí. E o teu sucesso depende única e exclusivamente de você. todos aqui, pessoal, estão tendo uma oportunidade fantástica e agora vou puxar a brasa para a minha sardinha, não é? Pessoal, vocês têm um profissional aqui, uma pessoa que, poxa, está fazendo de tudo, que está muitas vezes aqui sem poder, entende, pessoal, mas estou aqui, estou despejando o conteúdo em cima de vocês, estou pegando no pé, estou puxando a orelha, estou chamando a atenção, estou sendo chato, estou sendo, entende, mandando o pessoal fazer isso, fazer aquilo, olha, corta, suspende, bloqueia, tira do canal, certo? Pessoal, eu não quero aqui broker, intermediário financeiro, analista de outras corretoras, eu não quero nada disso, pessoal. Como eu falei aqui há pouco da Active Trade, se eu quisesse isso, pessoal, eu ia lá, batia na porta da XTB, da Active Trade, da Saxo Bank, e dizia, olha, está aqui, eu sou um profissional gabaritado, eu quero vender a minha análise para você, quanto é que você me paga? E eu ia fazer webinar, webinar para os outros corretores aí, pessoal. Não é? Ia fazer um webinarzinho de uma hora, ganhava o meu dinheirinho e pronto. Certo? Não, pessoal, não é isso que eu quero, quero vos ajudar, mas para isso, preciso que vocês também sigam essa normativa. Então, pessoal, cuidado, cuidado com esse conteúdo, tá? Não ajuda, muitas vezes, não ajuda, ok? Então, veja lá, contenção na linguagem, tá, pessoal, já falamos disso, não é? Tá? E depois o seguinte aqui, interessante também, tá? Não serão aceitos aqui, pessoal, codinomes para users, certo? Como esses exemplos que estão aqui, certo? Nós queremos o que aqui, pessoal? Eu quero que você, veja bem, se você não tem nada para esconder de mim ou dos outros participantes, por que você não se identifica? Qual é o problema que você tem em colocar uma foto tua no teu perfil? Qual é o problema que você tem em dizer assim, olha, eu sou o Eugênio Filho, eu sou o Alfredo Rocha, eu sou o Samuel Souza? Não vejo sentido, pessoal, não vejo sentido. Aliás, até achei muito bacana, também me foi reportado hoje aqui, que vocês começaram a fazer uma apresentação no grupo, parabéns para quem teve a iniciativa, que eu agora não anotei aqui, justamente não me lembro, tá? Parabéns pela iniciativa, muito bom! Nós temos que nos conhecer, sempre quando nós vemos a cara da pessoa aqui, não é? A imagem da pessoa, nós achamos, poxa, olha que legal, olha como é que é a pessoa, certo? E é assim mesmo, pessoal, nós temos que nos identificar, nós temos que saber, nós somos um grupo, estamos juntos, temos um objetivo comum, que é vencer o mercado, é ter sucesso, certo? Então, nós não queremos aqui, pessoal, um nome que eu não sei quem é, não. se eu faço questão, quando eu começo a live, eu chego aqui, chamo você pelo nome, olha, bem-vindo o Cícero, o Cristiano, o Miguel, o Luiz, o Rodrigo, o José, ou seja, eu trato todos vocês pelo nome, pessoal, eu quero te tratar pelo nome, eu quero saber quem você é. E para isso, nós não vamos aceitar aqui, pessoal, que venha aqui, coloque aí, Wikipedia, não sei o que, tal, não, pessoal, usa o teu nome, o teu sobrenome, certo? Se tiver mais do que um, um exemplo claro aqui, José Tadeus Anon Rodrigues, como tem mais José, certo? Ele tem o nome dele todo aqui, tem uma foto de perfil, está ali, certo? Pessoal, põe uma foto no teu perfil, qual é o problema que você tem com isso? Nós queremos que você se identifique, eu quero que os outros membros aqui, saibam com quem estão falando, também com quem estão lidando, certo? Então, pessoal, atenção a esse dado aqui. Boa noite, Daniel, JR, boa noite, JR. Tá, pessoal, no mais, vocês podem por aqui, tudo o que vocês quiserem, mensagens escritas, links de notícias fidedignas, páginas de investimentos, certo? seguras, Bloomberg, Reuters, CNN, CNBC, pessoal, é uma página segura? Muito bem, você pode partilhar isso aqui, tendo em atenção que, os direitos de autor, tudo aquilo que foi explicado lá, emojis, stickers, pessoal, vocês colocam uns emojis legais, bacanas, pô, show de bola, áudio, vejo que o pessoal grava mensagem, e coloca aqui mensagem gravada, muito bem, tá? Então vejam, tá aqui o aviso, em quaisquer situações, são proibidas mídias contendo, as ressalvas da regra número 1, certo? Então por isso, tudo o que tá aqui, pessoal, vejam se não infringe as regras aqui, da regra número 1, tá? Idioma, pessoal, vamos usar o português, não é? Sei que aqui tem pessoas que falam inglês, espanhol, e tal, ok? Mas vamos tentar usar o português, em tudo que nós colocarmos aqui, porque afinal de contas, todos os, ou a maioria dos membros, são de idioma português, tá? Depois, as mensagens, pessoal, não é? Mandem mensagem para os moderadores, quando realmente houver algum problema, para ser resolvido, tá bem, pessoal? Não sobrecarreguem o pessoal, porque, olha, a galera tem até reclamado, que o telegrama dá bastante trabalho, tá? Ou seja, o flood, não é, pessoal? Tenham atenção com o flood também, ok? Nós não queremos aqui, que, ou seja, penalizar ninguém, pessoal, não queremos excluir ninguém, certo? Mas nós queremos manter aqui, pessoal, o grupo coeso, limpo, certo? E para isso, os senhores viram que nós aqui, pessoal, em conjunto com o pessoal que me ajuda, certo? Eliminamos aqui quase 60 pessoas do grupo, perfil fake, pessoal, perfil fake, tá? E detalhe, só para que vocês saibam, de todos aqui, pessoal, que foram eliminados, certo? Três ou quatro pessoas aqui reclamaram da eliminação, os demais nem sequer reclamaram, pessoal, tá bem? Então, como eu disse, quero as pessoas identificadas, quero saber com quem trabalho, se eu quero te ajudar, certo? Eu quero, preciso que você também, mostre para mim quem você é, tá? Os administradores aqui, você já sabe como é que é, a admissão agora, pessoal, no grupo, vai ser da seguinte forma, se você tiver um amigo, alguém que você queira indicar para o Telegram, show de bola, pode indicar, essa pessoa vai ter que passar um e-mail para a empresa, para Ciências do Investimento, certo? Pessoal, vai ter que responder tudo aqui direitinho, vai ter que aceitar as regras e tudo mais, para que seja admitido no Telegram, certo? Ou seja, queremos manter, o grupo vai crescer, é óbvio que vai crescer, tá bem? Mas vamos crescer com consistência, mantendo o grupo coeso, tá? Depois, pessoal, está aqui o regime de proteção de dados, não é? Ou seja, por que nós fizemos tudo isso? Nós não queremos perfil fake, não queremos participações indesejadas, queremos a veracidade das informações prestadas, queremos assegurar a ética moral do grupo, não queremos interferências aqui, pessoal, de brokers ou de intermediários financeiros, não queremos isso, tá? Então, também, nós queremos melhorar os nossos serviços, ou seja, queremos que as coisas sejam melhor, ou seja, que nós possamos também, certo, pessoal, ter, aqui, uma maior, para que eu também possa ter uma maior liberdade, pessoal, porque vejam e entendam, senhores, muitas vezes eu quero falar determinadas coisas aqui, eu até quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, mas como os senhores sabem, eu sou limitado por uma série de regras que me são impostas, então eu preciso cumprir aquilo que me é imposto, certo? Eu preciso confiar no grupo que está do outro lado, ok? Então, vou aqui só utilizar um exemplo, certo, pessoal? Para que fique claro aqui também para vocês todos, ontem nós tivemos a nossa primeira live aqui, que foi privada, certo? Nossa primeira live privada, onde as pessoas que foram selecionadas, receberam o convite para participar da live, ou seja, não era uma live pública, não é? Falamos na live anterior, certo, que nós iríamos fazer isso, e que esta live seria exclusiva a determinadas pessoas, certo? E se eu disser para os senhores que haviam pessoas ontem na live que não foram convidadas, certo? Se eu disser para os senhores que, veja bem, era uma live privada, para pessoas que estão inscritas no canal e no Telegram, certo? E quando terminou a live, eu vou olhar para as estatísticas, certo? Tiveram novas inscrições durante a live, certo? Tiveram pessoas que se inscreveram no canal ontem durante a live, certo? Então veja bem pessoal, poxa, se eu selecionei você, e pedi para você, olha, está aqui, estou te dando um link para você estar comigo, estou te dando um benefício, um privilégio, e digo para você, poxa, você foi escolhido aqui para estar comigo, certo? Aí quando termina a live, eu vejo que as pessoas pegaram o link que eu forneci de forma privada e partilharam com outras pessoas. É chato isso pessoal, certo? Terminou a live, eu fui olhar, tinha não gosto na live, certo? E é uma pena que eu não sei quem foi que colocou o não gosto, porque veja bem pessoal, isso não me atinge de forma nenhuma, porque eu sei a qualidade do meu trabalho, sei daquilo que eu faço, daquilo que eu desempenho, mas eu sou sincero com vocês, se eu soubesse quem foi, ou se eu souber quem foi que colocou aquele não gosto, eu removo essa pessoa do Telegram, do canal, seja da onde for pessoal, eu não quero ela aqui comigo. Você não tem a obrigação de gostar de tudo que eu falo aqui, mas no mínimo você tem que me respeitar. Quer dizer, eu te mando um link privado, escolho você para fazer parte de um grupo restrito, e no final da live você mete um não gosto na minha live. Eu mando um link restrito, privado para você, e você vai lá e partilha esse link com alguém que eu não elegi para estar na live. E se eu não elegi A, ou B, ou C, pessoal, algum motivo tem. Ou seja, o que eu falei, nós escolhemos as pessoas com base em uma série de critérios, participação nas lives, participação no Telegram, comentários, entendo pessoal, interação, ou seja, uma série de questões. E por isso nós escolhemos essas pessoas. E se eu não escolhi alguém para estar na live, pessoal, é por quê? Porque provavelmente, certo? Não se identificou. Houve pessoas aqui, pessoal, que até vou dizer para vocês, por consideração a gente manteve, certo? Mas eu tenho tudo anotado aqui, onde o pessoal teve que mandar mensagem privada, insistir uma, duas, três vezes, para que a pessoa se identificasse, e mesmo assim não se identificou. Depois que foi excluída do canal, daí, ah, pois é, mas afinal fui excluído, não é? Mas o pessoal anda aqui, a Tânia anda em cima do pessoal, desde agosto, pedindo identificação, temos falado que vamos mudar e que vamos fazer as coisas. Certo? Então, meus amigos, como eu disse, preciso também, certo? Da vossa confiança, preciso poder saber que eu posso chegar aqui, certo? E isso até vou falar aqui, porque depois dessa live, mais tarde vai para o canal, e eu vou realmente editar ela, certo? Então, pessoal, eu quero poder chegar aqui, pegar a minha tela, e abrir e mostrar para vocês, e dizer, ó, está aqui, estou ganhando tanto, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquele outro. Está aqui a minha operação, abri aqui, fechei aqui, tomei stop ali, saí aqui, fiz assim, assim, eu quero poder mostrar isso para você. Agora, se eu não confiar nas pessoas que estão no outro lado, pessoal, eu vou continuar não podendo fazer um monte de coisas. Vocês lembram que já muita informação que eu partilhava aqui, tive que parar de partilhar, certo, pessoal? Justamente por quê? Porque havia aqui uma série de perfis fake, não sei o quê, pessoas olheiro que estão aqui, e tudo mais, não é? Então, meus amigos, ajudem-me também nesse aspecto, tá? Uma outra questão aqui, que eu quero também colocar, pessoal, para que a gente não se estenda muito, aqui também, tá? Depois, está aqui o disclaimer, como vocês, quem não leu, pessoal, por favor, leiam, não é? Você já sabe, seus investimentos crescem com, à medida que você cresce, tá? Uma outra questão que eu quero colocar aqui, também, para vocês, é o seguinte, evitem, pessoal, no grupo, discussões, tá? Sobre, eu, e aqui, vou usar um exemplo, tá? Discussões, que aconteceram aqui, agora, recentemente, anda aí, pessoal, andou aí uma discussão, no grupo, sobre diferença, ah, porque, o meu broker aqui, o Fibo, tá no 61.8, essa vela, tá maior do que a outra, no, na Meta Trader, tá, nos 50, no, no outro broker X, tá nos 60 e não sei o que, certo? Pessoal, digam para mim, veja só, se você está aqui comigo, e aqui, vou usar um exemplo, tá? Então, por exemplo, um comentário que estava lá, eu opero com 3 brokers, certo? Então, pessoal, é assim, eu não sei quanto dinheiro você tem, mas para operar com 3 brokers, é porque tu não é fraco, é porque realmente tu tem bala na agulha, certo? Porque, para operar com 3 brokers, é porque realmente você precisa dividir o teu patrimônio, porque, na verdade, você já superou determinados limites, e precisa realmente separar isso, não é? Agora, o que foi que você viu no vídeo da metodologia? E como alguém escreveu aqui, a metodologia FCT basta, certo? O que foi que eu falei, pessoal? O que eu ensino é, você vai lá, analisa o gráfico em 4 horas, daí você olha, olha, olha para aquela vela, você fica na dúvida, daí eu digo para você assim, não, daí você vai lá no gráfico de 1 hora, olha lá para tomar a tua decisão, daí você ainda não está convencido, daí então a metodologia diz para você, não, tu tem que também olhar no gráfico de 10 minutos, mas eu ainda não estou convencido, não, mas a metodologia FCT diz para você, que você daí tem que olhar para o gráfico de 5 minutos, é isso que eu ensino, pessoal? Veja bem, é uma coisa lógica, e por que que as corretoras, pessoal, têm preços diferentes, certo? Então, veja, discussões, ah, porque ela é ECN, é uma corretora ECN, ah, mas é Market Maker, a XTB, por exemplo, é Market Maker, a Saxo é ECN, a outra é S não sei o que, pessoal, parem com isso, pessoal, por favor, isso não edifica nada, meus amigos, certo? Isso é conversa de vendedor, o cara da Active Trade, por exemplo, vou usar esse exemplo, não quero dizer que é o caso, o gajo da Active Trade, diz assim para você, com quem tu trabalha? Aí tu diz, não, trabalho com a XTB, ó, cuidado, cuidado, que os gajos são Market Maker, vão derrubar o teu preço, aí o cara da XTB liga para você, ah, com quem tu trabalha? Active Trade, ui, cuidado, cuidado que eles são ECN, Cuidado, atenção que eles são ECN, pessoal, isso é papo de vendedor, tá? Por que que existem diferenças, pessoal, é o que eu sempre digo para você, aprenda as razões, entenda as razões, todas as corretoras, todas, seja a XTB, seja a Saxo, seja a Active Trade, seja quem quer que seja, pessoal, ela tem que estar ligada, a uma bolsa de valores, certo? Por exemplo, as europeias normalmente estão ligadas a Euronext, não é? Então, veja bem, ela tem uma ligação que custa muito dinheiro, custa caro, então, para os senhores terem ideia, vou usar aqui um exemplo também, a Saxo Bank está ligada diretamente às bolsas do mundo inteiro, certo? Mas tem uma penca de corretorazinha, certo, pessoal? Que está ligada a Saxo, não está ligada diretamente a Euronext, pessoal, que é o exemplo que eu estou usando aqui, estão ligadas a Saxo. Então, pensa comigo, a Saxo, vamos utilizar o termo desta forma, atenção, entre aspas, para que fique claro o entendimento para você, certo? A Saxo vai a Euronext e compra um DAX a 13 mil, ponto, a 13 mil euros, certo? E ela vende para mim, para o Eugênio, para você aqui e tal, ela vende esse índice para você a 13 mil e um, ela ganha um dólar ou um euro por cada índice que você comprar ou vender, por isso tu tens um preço BID e um preço ESC, não é? Para compra e para venda, certo? Ela ganha um euro, certo? Mas aí, por exemplo, vou usar de novo aqui, não estou dizendo que é o caso, a Active Trade, certo? Compra o sinal, para ter a bolsa funcionando, compra o sinal da Saxo Bank. A Saxo Bank vai vender um DAX para a Active Trade a 13 mil e um. A Active Trade vai vender para mim ou vai vender para você a quanto? A 13 mil e dois. Certo, pessoal? Ou daí, vou usar um outro exemplo, a Saxo vende para a XM, por exemplo, vende a ligação, partilha essa ligação para a XM, vende para a XM a 3 mil e um, certo? Mas a XM diz assim, não, eu quero ganhar 4 dólares em cima de um DAX, que é o spread dela. Então, ela vai vender para você o DAX a 13 mil e cinco pontos. porque ela vai cobrar um spread para te vender. Está lá, pessoal, um vídeo no canal sobre corretora, certo? Então, é assim que funciona, pessoal. É preciso comprar o sinal, ou seja, estar ligado diretamente a uma bolsa de valores. Mas poucas corretoras têm essa capacidade financeira, certo? SACSO tem, XTB tem, e outras aqui também tem, pessoal, certo? Mas a maioria dessa montoeira de corretora que aparece por aqui, são subligadas, pessoal. E até inclusivamente, falando em termos de Brasil, ok, pessoal? E aqui não vou falar nome de ninguém, há aqui corretoras que pirateiam o sinal. O sinal é pirata, certo? Por isso tem um monte de problemas, por isso as ordens não executam, por isso as ordens isso, as ordens aquilo, e todo mundo reclama que essas corretoras são uma porcaria, não é? Por quê? Porque o sinal é pirata, pessoal. Não é fácil ter capacidade financeira para estar ligado diretamente à bolsa, certo? Então os grandes brokers, como é o caso, o Saxo, o XTB, mais alguns aí, certo? São empresas sólidas, cotadas em bolsa, vendem esse sinal para outros brokers pequenos. Certo? Então, pessoal, por isso que existem as diferenças, não é porque é ECN, porque é Market Maker, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Isto é conversa de vendedor, certo? Então, pessoal, se você tem três corretoras, está mal, para. Você tem que ter no máximo duas, e para isso também você tem que ter, pelo menos um valor que seja consistente para que você opere nas duas corretoras, senão você não tem margem para trabalhar nem aqui nem lá, não é? Depois, pessoal, se você começar aqui, abre a plataforma MetaTrader 4, aí abre a XStation 5, depois abre o Trading View, certo? Aí você começa a comparar, ah, não, aqui está assim, ali está assim, aqui está assim, aqui está assim. Pessoal, responda para mim, isso facilita o teu processo de decisão? Respondam para mim aqui no chat. Você, ao olhar e comparar preços aqui, onde é que está o Fibo, se o preço agora está baixo, se está acima, se está não sei o que e tal, isso ajuda você, pessoal? Isso te faz ser melhor na tua decisão? Está aí, pessoal. Só vai dificultar a tua vida. Agora, a pergunta, o FCT ensina o que, pessoal? A dificultar ou ensina a facilitar? Por acaso, eu digo para você assim, coloque 32 indicador no teu gráfico. tu tem que ter Bollinger, tu tem que ter padrão de vela, tu tem que ter 4, 5 média móvel, tu tem que ter média de 50, de 100, de 200, de 300, de 500, tu tem que ter DSG, tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo. É isso que eu digo para vocês, pessoal. O objetivo da FCT é facilitar, pessoal, é fazer com que você entenda o que está se passando no mercado, que você compreenda o fundamento, por que o mercado vai para ali ou por que o mercado vai para lá. Então, meus amigos, parem com isso tudo, certo? Coloquem no Telegram coisas que vão edificar vocês, certo? Uma questão aqui também rápida, pessoal, certo? Outro dia também me foi dito aqui, não é? E justamente isso me chamou a atenção por causa da questão dos livros, tá? Então, veja bem, pessoal. Quantas vezes eu já falei aqui, leiam a ata de política monetária. Então, pessoal, por que que em vez de um livro como esse que colocaram aqui, que diz que quando o mercado está incerto, vende-se o ativo de refúgio, por que que vocês não pegam uma ata de política monetária e não dizem assim, olha, pessoal, vamos fazer um grupo aqui, vamos baixar a ata de política monetária do Japão, por exemplo, e vamos estudar ela no fim de semana. Cada um vai ler a ata e depois vai dizer o que que entendeu daquilo. Isso é crescer, meus amigos. Não é? Daí o que eu vi, não é, pessoal, no Telegram, é que uns perguntaram para os outros aí se liam toda a ata de política monetária. Aí sabe o que que alguns membros responderam? Não. Eu espero para ver depois o que o professor vai falar. Outros responderam assim, não, eu espero para ver o que sai nas notícias. Muito bem, pessoal. Muito bem. A opção é sua. Você não é obrigado a ler. E como eu disse, eu até acho que sou chato demais, entende? Fico aqui pegando no pé, não, vocês têm que fazer, vocês têm que estar, tal. É mesmo. Então, em vez de partilhar um livro, partilha aqui uma ata de política monetária e diz, olha, sabe o que que eu entendi disso aqui? Vou dizer para vocês o que que eu entendi. Nada. mas depois que tu tiver na quinta, na sexta ou na décima ata de política monetária que você leu toda, aí você vai começar a entender alguma coisa. Aí você vai ouvir quando eu falar aqui, não é? Passo uma hora aqui falando de fundamento. Certo? Aí você dizer, pô, realmente isso estava lá na, olha, lá na ata, eu até li alguma coisa disso aí que o professor falou. as coisas vão começar a fazer sentido para você. Certo, meus amigos? Então, é isto que eu espero de vocês no grupo. Que vocês não venham para aqui, pessoal, discutir, certo, por que que a vela está por cima do 50 de Fibo, por que que está, não, no MetaTrader está por cima, na XTB está por baixo, no outro está no meio, tal. Pessoal, não é por aí. Tá? Vamos discutir aqui, pessoal, coisas que edificam. Certo? Vamos colocar aqui no grupo coisas que vão fazer com que o grupo cresça. Certo, pessoal? E cresça, eu estou dizendo, cresça em conhecimento. Crescer em número vai crescer automaticamente, isso é inevitável. Certo? Mas eu quero que você cresça. É isso que eu quero. Quero que você partilhe lá um gráfico dizendo assim, olha, eu vou comprar ou vou vender CAD e não sei o que, por que? Porque o fundamento é esse, porque eu li na ata de política monetária ou tal, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Entendam, pessoal? É isso que é crescer, isso é que é aprender. Tá bom? E é isso que eu espero aqui no Telegram, que todos nós possamos nos respeitar, certo? Que nós mantenhamos as regras de boa conduta, de bom convívio, que cada um de vocês, certo, pessoal? Quem não tem isso ainda, coloque uma foto no perfil, arrume o seu nome, se não está do modo correto, como nós pedimos que fosse feito, certo, pessoal? Arrumem isso tudo, partilhem coisas, pessoal, discutam coisas, entende? Não gastem o vosso tempo com coisas que não vão fazer você crescer, certo? Como eu disse, veja bem, o que a metodologia ensina? É olhar para o gráfico de quatro horas e tomar decisão em quatro horas, certo? Então, eu vou escolher uma corretora para mim trabalhar ou duas, certo? No meu caso aqui, pessoal, se eu olhar também até em razão do fuso horário que eu tenho aqui, diferente, entende? normalmente tem uma diferença nas velas entre a Saxo e a XTB, certo, pessoal? Mas eu tenho uma que é a minha base de decisão e é por ali que eu tomo as decisões e é assim que você tem que fazer e da mesma forma você tem que tomar uma decisão, certo? Ou você segue a metodologia, pessoal, aplica aquilo que eu falo, certo? Para que o teu conhecimento cresça, para que você se desenvolva, certo, pessoal? Todos vocês estão aqui, foram escolhidos para estar aqui, pessoal, vocês já sabem, eu já falei disso também, para o futuro, pessoal, está vindo aí o nosso portal, já está em confecção, certo? Depois, pessoal, a galera que vira aí pela frente, entende? As regras vão ser cada vez mais rígidas, certo? Vocês estão num período aqui, pessoal, em que está, entende? Para já, todo o conteúdo que está aqui, pessoal, entende? Está sendo disponibilizado, gratuitamente para vocês, futuramente, pessoal, isso vai ser diferente, certo? E eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça, e que as regras funcionem, que nós possamos levar a coisa de forma profissional, para que você se torne um profissional também, beleza, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida ou alguma questão sobre isso? Pode escrever aí no chat, por favor. tudo certo? Nada! Obrigado, Tiagão! Obrigado, Tiagão! Tiago Mendes, o meu nome está como uma loja e por motivo maior não posso trocar, avisei a Tânia, beleza, Tiago? Legal! Bem esclarecido como sempre, ok. Pessoal, então por hoje é isso, certo, meus amigos? amigos, eu desejo ardentemente, pessoal, vocês sabem como eu vibro com os vossos resultados, tá? E eu vou continuar puxando por você para que você cresça, para que as coisas aconteçam na tua vida, para que você tenha prosperidade financeira também, tá bom, pessoal? Amanhã temos a live do Papo de Mercado no mesmo horário, tá, pessoal? Amanhã estamos juntos aqui para falar então sobre o mercado, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, um bom descanso para todos vocês e nos vemos amanhã no mesmo horário, no mesmo local. Legal? Quem gostou, pessoal, deixa aí o gosto, deixa o seu comentário, não é? Um hashtag Eugênio Silva Filho e sempre ajuda a puxar pelo canal também, tá bom? Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus, nos vemos amanhã.